...norte e a sul do estado, inclui também nesse CD que os meninos vendem um dicionário alagoano com palavras que são diariamente pronunciadas no nosso vice-linguagem nordestinês. Vou fazer algumas perguntas aqui, vamos ver quem é que acerta. Quem já desembuchou o cabelo hoje, levante a mão. O que é desembuchar o cabelo pra vocês? Uma falou pentear. Você acha que é soltar o cabelo? Lá de cá. Não, tá ótimo, garoto. Tudo bem. A gente chama de cocó aqui. Ela chama de rabo, é. Rabo de rabo. Gente, desembuchar pra gente é desembarassar o cabelo. Ah.